Oi gente, olha só quem chegou Bom, hoje eu vim aqui, né, eu prometi pra vocês que eu ia estar por aqui até segunda, né Mas em especial porque no vídeo de coleção de princesas e vilãs e coisas Disney Eu deixo aqui pra vocês verem Eu acabei esquecendo de uma caixinha muito especial que são bijus com essa temática, sabe De princesas da Disney e também de alguns filmes Eu queria muito dividir com vocês, então eu resolvi, além de mostrar essa caixinha que eu recebi Que eu ia mostrar junto nesse vídeo, esqueci Também mostrar o que eu tenho de bijus, colar, pulseira, anel Que são de personagens aí, de animes, de filmes, de Disney, de princesas e tudo mais Então é isso que tem pro vídeo de hoje, bora lá? Bom gente, vamos lá, vamos começar Eu tô aqui indecisa se eu mostro pra vocês aqui na mão, como que eu vou fazendo Acho que eu vou mostrando um por um Vim até de acessórios hoje De make, ó Vou mostrar então um por um Primeiro eu vou começar pelos que eu já tenho Depois eu vou dividir com vocês a caixinha aqui especial que chegou Que é da lojinha da Gabi, que é uma fofa Que eu adoro, porque a Gabi tem um lado bem geek E eu gostei da loja dela porque tem um segmento só Eu gosto quando a loja é assim, é bem organizadinha E é só com bijuterias de filmes e animes, sabe? De séries também Muito legal, gente Quem acompanha o canal talvez vá se lembrar Porque eu acho que eu já mostrei coleções de anéis aqui E eu mostrei esse anel aqui que eu tenho do Diet Vader Ó, ele é assim, aí a boquinha dele abre também Aí outro que também é parecido assim, que também abre a boquinha É do Homem de Ferro Meu super herói aí favorito Ó, aí a boca dele também abre aqui Tá vendo? Do Homem de Ferro também, gente Eu tenho esse aqui que é um amorzinho Eu comprei lá na Liberdade A armadura toda assim, não só a cabeça Assim, é um colar É muito amorzinho, gente, sério Olha só esse aqui Olha que amorzinho, gente Muito fofo, né? Eu tenho esse aqui que é uma poçãozinha Que eu ganhei na Beauty Fair Foi de uma marca Que eu acho que tava na temática assim Bruxas, sabe? Ó, é um vidrinho que vem a poçãozinha dentro Esse aqui eu já mostrei no vídeo de coleção de Alice Ó, é um colar que tem a carta Tem o relógio Aí bem pequenininho aqui Tem a Alice e o coelho penduradinho Eu também tenho o anel da Minnie Que é uma gracinha Ele é muito meiguinho No vídeo de coleções Princesas e Vilãs Que eu falei que eu tinha um colarzinho Que era muito Branca de neve Então É esse daqui Que ele tem uma maçãzinha E eu tenho a pulseira dele também Mas não sei onde vai parar a pulseira, gente Também tem super a ver com a Alice Que é esse coelho aqui Que ele é um amorzinho Olha só Fica assim no dedo Ele é bem chamativo esse anel Mas todo mundo acha bem fofo ele Esse aqui é de um colar Que eu acabei perdendo a corrente Mas também é do coelho de Alice E aí ele dá pra colocar foto dentro, sabe? Tipo um camaféu Aí ele abre e dá pra colocar a fotografia dentro Tem o coelho E eu mostrei pra vocês no último vídeo Que eu tenho esse colar aqui Que é um relógio de chapeuzinho vermelho, gente Olha que delicadeza Tem a ilustração lá dentro Bom, vamos então aos recebidos da lojinha É Hey Ladybug Que é esse daqui, ó Veio nessa caixinha E eu super indico Porque eu conheci a Gabi Ela... A gente tem uma amiga em comum Que é a Thaís E a Gabi é uma pessoa super bacana Assim, eu gostei de primeira, assim Sabe, conheci ela na Beauty Fair E eu cheguei até a comentar com o Marcos Ele, sabe, uma pessoa que você gosta de primeira Sabe, uma pessoa assim, tipo Simples e doce E aí eu queria então dividir com vocês O que ela me mandou Que veio nessa caixinha aqui Bem bonitinha, ó Veio bala que eu já comi Aí primeiro vem uma cartinha aqui Bom, aí na cartinha fala Os cuidados que tem que ter com a joia e tal E sobre o material E sobre o produto ser importado E veio, ó Com papel seda Todo fofo Veio também Com esses negocinhos coloridos E cada biju Vem nesse feltro assim Protegendo Além de vir com a etiquetinha Atrás Dá até dó de abrir, gente Sério Gente, olha só que amorzinho Veio dois aqui Let it go Lindinho o colar da Elza Que é um floquinho, ó Uma graça E o colar que a Elza dá pra Ana Ó, que amor, gente Vem na fita, assim Muito delicado Além de ter vindo Muitas balas Adoro Lembra infância, né, cara? Veio de Alice E o legal dessa pulseirinha aqui Que é tipo aquelas de berloque, sabe? Já vem fixo Mas vem uma colherzinha Vem um cogumelo Aí vem o relógio A carta A cadeirinha Uma graça, gente A cadeirinha muito bonitinha E o que mais? O que mais? A chave E também o bule E o coelho, gente Ai, como que eu vou mostrar? Eu vou tirar foto Pra vocês verem depois Mas tem O coelho O bule A chave A cadeirinha A carta, tá vendo? Ainda tô segurando aqui o relógio Vem umas pedrinhas verdes também Uma graça E aí, gente Veio também de colar O mestre Yoda Ó Aí vem prata, assim Olhado, tá vendo? Olha que legal Tipo a silhueta mesmo Uma plaquinha E por último Um dos que eu mais amei Porque, tipo Representa muito A Bella e Rumpel De Once Upon a Time Porque ele tem Ele guarda a xícara quebrada, né? Então, é lógico Que, tipo, Bella e a Fera Tals Mas ela colocou na loja Como Bella e Rumpel Porque É o símbolo, né? Do amor deles A chiquirinha quebrada, gente Achei uma graça Ó Ela fica assim, ó No colar Muito legal, né? Muito fofinho Eu adoro essas coisas assim, né, gente? Vocês sabem É muito amor Eu amei Então a lojinha da Gabi Pra quem quiser conhecer Vai estar aqui no box E aí, se vocês puderam conhecer O que eu já tenho E o que eu ganhei E é isso Que ficou faltando Pro outro vídeo Eu falei Não, tem que mostrar e tal E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Beijo Tchau Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina Deve ser Encobri, não senti Nunca saberão Mas agora vão Livre estou Tchau 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 Tchau